O que que você tá fazendo aí, ô Peladona? Hã? Fazendo... Uhul! Ô Bárbara Flor! Bárbara Flor! Que cor que é essa calcinha sua aí? Não é não, sua, é azul. Ticou? Você não tira a parte disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você tá tirando foto, Fih? Olha pro pai. A cabeleira dessa menina, tira o cabelo do olho. Deixa eu ver, tira o cabelo do olho de novo, vai me ver. Nossa! O cabelo tá no olho de novo. Tira uma foto da tia Dani, tira uma foto da tia Dani. Ai! Tá bonita? Tira uma foto aqui, ó Tigu, tira uma foto aqui, ó Tigu. Pergunta tia Lila se ela ficou bonita. Tia Dani se ela ficou bonita. Tia Dani, lora bonita. Eu fiquei linda! Eu fiquei linda! Ui, que linda! Ô Tigu, Tigu, Tigu!